Olá, tudo bem? Seja bem-vindo à Univerciência, o primeiro programa brasileiro de TV e internet, fruto da parceria entre TVs e instituições públicas de ensino superior nordestinas, dedicado à ciência produzida no Nordeste. E no programa de hoje, você vai conferir. Cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte pesquisam materiais ultra-resistentes ao desgaste e ao calor para o uso na indústria. Na Universidade Federal de Sergipe, pesquisadores estão identificando e quantificando a emissão de gases relacionados ao efeito estufa. A Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, tem um projeto de construção de um desalinizador solar com custo de produção inferior ao convencional e que também é capaz de fazer o tratamento da água. E ainda, na Universidade Estadual do Piauí, questões de gênero e representatividade feminina em produtos da indústria cultural, através da análise da banda Mamonas Assassinas e dos quadrinhos da Mulher Maravilha. Metais refratários são aqueles que resistem aos mais altos níveis de calor e de desgaste. A partir deles, cientistas da Universidade Federal do Rio Grande do Norte estão desenvolvendo materiais especiais para aplicação na indústria. Até uma startup foi criada com a expectativa de ser a primeira empresa de tecnologia de metais refratários no Rio Grande do Norte. O que seria um metal especial? O que seria uma liga especial? Quando você vai num dentista, né? O dentista tem mil brocas para fazer um procedimento. Mas você pode ter certeza que ele cuida muito mais das suas brocas diamantadas, das suas brocas com inserto de tungsteno, do que das demais. Por quê? Porque esses materiais, eles são mais resistentes à alta temperatura, né? Eles têm a capacidade de manter a sua integridade de propriedades em condições que outros materiais não aguentariam, né? Então, essa seria a característica principal desse grupo de materiais que a gente trabalha. Nos smartphones, a gente tem vários componentes eletrônicos com uso de metais refratários. A gente tem os wearables, né? Relógio com GPS que tem o uso desses metais refratários. O trabalho com os metais refratários, do qual a professora Camila faz parte, é realizado por um grupo de pesquisadores que integram a rede de pesquisa em materiais avançados, numa junção de laboratórios que desenvolvem estudos no aperfeiçoamento desses metais para aplicação na indústria. Há 30 anos a gente vem trabalhando junto nessa área e agora, nesse outro período, ganhamos esse projeto, projeto de redes em materiais avançados, né? E essa área nossa, que tem trabalhado todo esse período, notadamente os metais refratários, tungstênico, Rio Grande do Norte, o maior produtor mineral do Brasil, molibdênio, que também se produz por aqui, não em grande quantidade, mas produz, tantalita, columbita, produzida aqui no Estado, e são materiais estratégicos, tecnologias várias. O tungstênico, na linha forte, que a gente chama metal duro, o tanto no nióbio, na linha eletrônica, também nessa linha de materiais especiais, e também as cerâmicas. Nosso trabalho é um trabalho de desenvolvimento, não é? De materiais especiais. Objetivando aplicações várias, no que a gente chama metal duro, nos cargos especiais, nos capacitores. Em todo esse tempo, a gente desenvolve pesquisas referentes à síntese desses materiais nanostruturados. Então, especificamente, meu trabalho era voltado ao estudo cinético, ou seja, o estudo das condições para as quais a gente precisa ajustar as reações, de maneira a obter esses materiais com as propriedades que a gente deseja. Seja em termos de tamanho, né? O tamanho nanométrico quer dizer que ele é um 10 a menos 9 do metro, então é realmente muito menor do que um fio de cabelo. Então, esses materiais, nessas condições, eles apresentam propriedades diferenciadas. Então, por isso, o interesse, não só do Laboratório de Materiais Nanostruturados e Reatores Catalíticos, mas também aqui do LMCME, de Materiais Cerâmicos e Metais Especiais, em desenvolver essas rotas diferenciadas, para que a gente possa produzir materiais com características realmente superiores às que geralmente se encontram no mercado. Os processos tradicionais, eles conseguem produzir esses materiais ou materiais similares com tamanhos bem maiores. E aí, isso não confere aos produtos finais as propriedades que a gente tem interesse. No laboratório, nós desenvolvemos aqui, especificamente com os fornos, nós obtemos carbetos de metais refratários, como carbeto de tanto, carbeto de nióbio, carbeto de turistênio. E preparamos esses pós, aplicamos nos aços e fazemos a consolidação desses pós. Então, é todo um processo para que a gente possa adquirir um produto de excelência, com propriedades melhoradas. Os estudos dos pesquisadores foram aplicados na criação de uma startup, que visa desenvolver alta tecnologia aplicada ao mineral mais importante do Rio Grande do Norte, a xelita do Ceridó, como também a tantalita columbita, depois de décadas de exploração apenas mineral. Um projeto que é muito motivador, que é a interação com o setor produtivo, que se fez através do programa Centelha, quando nós aprovamos a startup, a RN Materials. A gente vem trabalhando em escala de laboratório. Nós, da engenharia química, nós desenvolvemos a parte do processo de síntese dos materiais para formar as nanostruturas, formando nanomateriais. O Brasil, como um todo, e o Rio Grande do Norte em especial, é um estado muito rico em recursos naturais. O maior produtor de minério tungstênio, um grande produtor de tantalita columbita e alguma coisa de molibdenita, mas esse minério, o minério não retorna recursos financeiros. O que agrega valor, o que traz valor é a tecnologia, está certa tecnologia, e essa coisa que a gente tem concentrado, que a gente está começando a fazer, e a gente espera que a nossa startup, então seja a primeira empresa de tecnologia dos metais refratários, que comece a mudar essa situação no Rio Grande do Norte, que é vender minério. E no próximo bloco, você confere, pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba criam um dessalinizador de água de baixo custo. A gente volta já já. A energia move o mundo, mas a sua produção é apoiada na exploração de recursos naturais, provocando uma série de modificações no ambiente, principalmente por conta da emissão de gases do efeito estufa. De acordo com o Observatório do Clima, no Brasil, a agricultura e a pecuária são as principais fontes de emissão desses gases, que estão sendo identificados e quantificados pela Universidade Federal de Sergipe, a fim de propor medidas para neutralizar os seus efeitos. O efeito estufa é um fenômeno importante para a existir vida no planeta. Se não existisse o efeito estufa, a temperatura do planeta ia ser 30 graus a menos do que é atualmente. Isso tornaria o planeta gelado, se não fosse o efeito estufa. Então, com o que eu tenho que me preocupar? Com o carregamento da atmosfera com esses tais gases de efeito estufa. Quais são as atividades no Brasil responsáveis pelas emissões de gás de efeito estufa? Eu vou dizer para você que queimadas, desmatamento. A própria atividade agropecuária, porque o boi, por ser um animal ruminante, ele libera muito metano. Nesse desafio de saber propor manejo melhor da produção de alimento, para que esse manejo, ao produzir alimento, não seja um responsável por emitir grandes quantidades de gás de efeito estufa, a gente, primeiro, tem que identificar quanto que tem de carbono no ambiente. Então, essa é uma das coisas que a gente faz no laboratório. Durante o meu mestrado, eu trabalhei com isso. Nesses mapas, a gente pode ver, no primeiro mapa, são estimativas de carbono que já existem em bancos de dados da literatura. E nesse segundo mapa, são estoques de carbono gerados aqui no laboratório, para áreas de caatinga. No terceiro mapa, a gente pode observar aqui em verde, são as áreas em que os estoques de carbono gerados aqui no laboratório estão correspondentes, ou seja, estão de acordo com estoques já existentes na literatura. Ou seja, atualmente, a gente já tem a capacidade de gerar essas estimativas, tanto para a biomassa quanto para o solo. E, a partir daí, a gente consegue fazer previsões de quais vão ser os efeitos das mudanças climáticas a longo prazo. Como é que a gente consegue fazer uma predição do que vai acontecer daqui a 90, 100 anos? Como é que isso é possível? A gente consegue fazer isso através de um processo chamado de modelagem ambiental, que é um programa de computador que junta essas informações climáticas e consegue traduzir uma resposta de como os organismos vão responder a essas variações no clima. Num cenário otimista de mudanças climáticas é quando os acordos são cumpridos, as políticas públicas se fazem valer. Então, nesse cenário positivo, eu percebo que não ocorre muita variação da temperatura. Porém, se essas políticas públicas, se esses acordos não são cumpridos, a gente percebe que as variações de temperatura são maiores. A gente propõe soluções, propõe diferentes tipos de manejo, de forma que, se o manejo for bem elaborado, a gente vai ter algo que a gente chama de sustentável ambientalmente. E a gente propõe diferentes cenários, de forma que políticas públicas, quando os governos vão tomar decisão a respeito de qual tipo de manejo precisa ser incentivado para sequestrar carbono, a gente pode contribuir com essa solução. O que pode acontecer, se não tomarmos providência, é que, na verdade, já estão acontecendo. Nós já estamos passando pelos efeitos das mudanças climáticas. Eu vi umas reportagens recentemente nos noticiários, principalmente do Hemisfério Norte, então, na América do Norte e na Europa, sobre a mortalidade relacionada com ondas de calor. Então, essas ondas de calor já estão matando mais do que alagamentos, do que acidentes com raios, acidentes com inundação, furacões. Então, nós já estamos passando pelos efeitos das mudanças climáticas. E é por isso que a sociedade precisa ser informada a respeito disso, para também fazer parte desse time que quer que os alimentos sejam produzidos, os produtos sejam gerados com a menor emissão possível de gases de efeito estufa. Desalinizar a água é um processo físico-químico que retira dela os sais, tornando-a própria para o consumo. Atualmente, esse processo ainda tem um custo elevado. Mas pesquisadores da Universidade Estadual da Paraíba, em Campina Grande, têm um projeto de um desalinizador solar com custo de produção inferior ao convencional e que é capaz de fazer tratamento microbiológico da água. O professor Francisco Loureiro explica para a gente um pouco dessa importante tecnologia social. O desalinizador solar, ele imita a natureza. Então, imita o ciclo hidrológico da água. A água evapora, condensa e cai. Então, a gente simula isso usando estrutura de alvenaria e vidro. Então, é uma casinha onde uma água salgada é colocada com diferentes níveis de salinidade, dependendo do poço. Ela acaba chegando dentro do equipamento em níveis bem superiores à salinidade do mar. Mas ela evapora e o sal não evapora naturalmente. Ela bate no vidro e condensa. E do vidro, ela escorre, cai nas canaletas e essa água, ela sai completamente livre de sais. Ou com a quantidade mínima de sais. E como a temperatura no interior do equipamento chega a mais de 70 graus Celsius, na época mais quente do dia, também os micro-organismos, eles morrem todos. Então, além de ser um tratamento para retirar os sais, é também um tratamento bacteriológico. microbiológico, vamos dizer assim. Nem vírus, nem bactérias vão escapar daquelas temperaturas altas ali dentro, daquele processo, e também no processo de evaporação e condensação. Então, é a partir desse gradiente de temperatura. O interessante é que mesmo à noite, existe um processo de produção de água. O equipamento não para de produzir 24 horas por dia. Porque à noite também vai ter uma diferença de gradiente. a água vai estar quente e o vidro vai estar frio. E aí, por esse gradiente de temperatura, a água evapora, bate no vidro, vai para as canaletas e é conduzido para um recipiente para ser distribuído com a qualidade de água idêntica a uma água mineral, uma água de melhor qualidade. Essa água precisa ser remineralizada. Mas algo muito simples. O simples fato, se você colocar em um jarro de barro, o próprio barro remineraliza a água. Porque a quantidade é mínima. São 30 miligramas o mínimo. O destranizador é feito a partir de placas pré-moldadas, porque é a maneira mais barata e mais rápida de se construir. Quando a gente não tem custo de manutenção, é um custo baixo, que o mais caro vai ser o vidro. A gente faz um aumento no sistema de mutirão. Utilizamos também um local como pesquisa, ensino e extensão, levando os alunos para construírem. Primeiro, a gente vai para o campo e, utilizando formas de ferro, nós preparamos todas as placas pré-moldadas que serão utilizadas no processo. As laterais e as frontais. todas com a ferragem adequada para proteger o material. E depois de 10, 15 dias que esse material já vai estar seco, o cimento já vai estar seco, a gente faz a montagem. Ele é um processo de montagem. Então, a gente coloca as placas, vai colocar no nível, no esquadro correto, no nível correto. e depois que faz o chumbamento, faz o piso e coloca o vidro. Aí deixa secar, quando coloca o silicone de alta temperatura para... porque o sistema tem que ser hermeticamente fechado. Se tiver uma brechinha que acontece é que cai, cai bastante a eficiência do sistema. e aí a gente, depois de uma semana secando, a gente vai ligar o sistema. Coloca a bandeja toda de... a bandeja feita de lona de caminhão, o bandejão, que a gente chama o tanque raso, que é feito de lona de caminhão. E enche o sistema. E enche ele, vai evaporar e já começa a funcionar o sistema, já vai começar a produzir água potável e de excelente qualidade. Os agricultores, quando eles recebem esse benefício, né, do desalinizador, eles se apaixonam pela água. Porque eles são acostumados a beber uma água de uma qualidade inferior. Tanto em termos de sabor, porque a gente sabe que o sal é um dos causadores que... um dos fatores que causam a modificação do sabor da água. Então, uma água que passa a ter... mesmo em níveis aceitáveis, né, pela Anvisa, mesmo em níveis aceitáveis, a água, ela é aceitável, mas o sabor não é o mesmo. Então, o que a gente prefere beber uma água mineral, né. Então, o agricultor, ele utiliza normalmente para beber, para cozinhar, aí depende da quantidade de desalinizador que a gente instale, né. Cada um produz em torno de 15 litros de água por dia. Para uma família de quatro pessoas, que é a nossa média, né, essa água dá para beber e cozinhar, se for uma unidade. Mas tem desalinizador, tem projeto que a gente conseguiu instalar dez. Dez unidades na casa. Então, aí os vizinhos vão buscar aquela água, então serve toda a comunidade. E depois do intervalo, pesquisa da Universidade Estadual do Piauí discute a representatividade feminina em produtos da indústria cultural através da trajetória de uma banda que fez sucesso na década de 90. É daqui a pouco. A trajetória rápida, mais intensa da banda Mamonas Assassinas, sua relação com as composições e a sociedade da época. E o protagonismo feminino nos quadrinhos da Mulher Maravilha. Estes foram os objetos de uma pesquisa da Universidade Estadual do Piauí que discute questões de gênero e também representatividade feminina em produtos da indústria cultural. Vamos conferir? Gênero e sexualidade são temas de discussões em um trabalho sobre a banda Mamonas Assassinas na Universidade Estadual do Piauí. Pesquisadores analisam a trajetória do grupo na quebra de estereótipos e na crítica social sobre o corpo. Pois bem, a pesquisa surgiu durante uma disciplina de teoria da história no curso de história da Universidade Estadual do Piauí, lá do campus Clóvis Moura. E durante o seminário, alguns seminários, nós estávamos discutindo a relação entre história e música. Como eu já tenho tido outras pesquisas anteriores discutindo a história e música, então nós ventilamos a possibilidade de discutir músicas de bandas relativamente mais atuais. E aí Daniela, inclusive, se mostrou interessada porque ela gostava da mesma temática que eu, inclusive, da mesma banda que eram Os Mamonas Assassinas. O objetivo da pesquisa é tentar entender através da trajetória musical, que foi uma trajetória rápida, mas foi uma trajetória intensa, dessa banda e como ela nos ajuda a entender não só a história da música brasileira, mas como a própria banda ajuda nas reflexões sobre sociedade, gênero, sexualidade, os usos do corpo. E pensar a música não é só pensar nas letras, mas de todo o meio em que ela compõe, em que o escritor está compondo ali o espaço social em que ele compõe as músicas. E é essa a nossa perspectiva, trazer o aspecto da banda no meio social que ele está nos anos 90 ali e trazer para essa relação entre história e música. E foi justamente aí que a gente conheceu aquele jeito todo engraçado dos momonos assassinos, em que as suas vestimentas se destacaram, a performance que eles faziam em palco, que eram diferenciadas da banda de rock tradicional. Eles se inseriram no rock de uma forma totalmente diferente. O principal resultado da nossa pesquisa foi que, apesar de que, em geral, as pessoas associam as letras da banda Mamonas Assassinas, as suas vestes, o seu jeito de ser, à dimensão de gênero, nós concluímos que há uma possibilidade infinita de outras discussões, como as relações políticas nas letras das músicas. Então, essa dimensão política ainda há de ser desenvolvida e pensada por outros pesquisadores, que é uma coisa para uma outra etapa da nossa pesquisa. E um outro resultado, talvez, seja o interesse por outras bandas que também, já naquela época da década de 90, também em suas letras, traziam essas discussões através da dimensão de gênero, o aspecto político, até mesmo porque não há como dissociar a dimensão de gênero, da sexualidade, com as dimensões políticas sociais. Então, é o principal resultado da nossa pesquisa. O protagonismo feminino também é apresentado em uma pesquisa sobre a Mulher Maravilha. A representatividade da mulher é analisada nos quadrinhos da super-heroína nas décadas de 30 e 40 até os dias atuais. Durante a pesquisa, nós iniciamos os trabalhos com os quadrinhos da década de 30 à década de 40 até a chegada dos filmes. A Mulher Maravilha, ela tem várias mudanças desde os quadrinhos até os filmes, principalmente na sua origem, porque ela houve algumas mudanças da sua origem desde a primeira apresentada até agora. Ela é apresentada feita pelo barro, pela mãe dela, porque era o desejo dela ter uma filha e todos sabemos que na ilha onde ela vive não há presença de homens e os deuses deram esse presente. Já nas próximas histórias, já mais na atualidade, ela é apresentada como uma relação que não deveria ter acontecido entre a mãe dela e um dos deuses e aí ela veio a nascer. Outras diferenças apresentadas que modificam bastante o intuito do criador da Mulher Maravilha, o Mouto, que é a vestimenta, porque no início a Mulher Maravilha era apresentada para representar as mulheres fortes da época pelas suas atitudes, pelas suas contribuições nos quadrinhos, pelas coisas que elas faziam lá e não por sua característica física. E já nos mais recentes, a primeira coisa que chama atenção é a aparência, pela roupa, pela roupa mais curta, pela roupa colada, pela sua boa aparência física e essa acaba tirando um pouquinho do motivo real de que ela foi feita, né? Ela foi feita para representar o protagonismo das mulheres, ela foi feita para mostrar que a mulher era capaz de fazer as suas coisas assim como os homens da época, porque antes, nos seus primeiros quadrinhos, ela não tinha o espaço que ela tem hoje. Ela não era uma heroína, ela era uma assistente da Liga da Justiça. Os resultados mostram isso, né? Que as principais contribuições para fomentar o debate em torno do protagonismo feminino da luta das mulheres extraem você e trazem à tona uma personagem que é ícone mundialmente, né? Principalmente através dos quadrinhos, então a gente foca os quadrinhos, a gente não visa estudar a Mulher Maravilha a partir de filmes, mas sim dos quadrinhos, que é onde ela nasce, é onde está ali, está imbuído, está construído em torno dela toda a representação forte de uma mulher forte, de uma mulher que rompe barreiras de uma mulher que é heroína, que é guerreira, ao mesmo tempo é sensível. O Universiência de hoje vai ficando por aqui, a gente agradece a sua companhia e se encontra no próximo programa. Tchau, tchau e até lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!